Oi gente, tudo bem? Gente, começando aqui mais um vídeo com vocês, e nesse vídeo eu quero reformar o meu fogãozinho a lenha aqui com vocês, tá? Você que ainda não assistiu o vídeo de como eu fiz esse fogãozinho a lenha, aqui no canal tem vídeo, tá gente? Vamos lá que vocês vão ver, ó. Ele é portátil, gente, ó, ele tem rodinhas pra pôr ele onde a gente quer. Então ele tá assim, ó, ele já tá bem desbotado a tinta dele, então eu resolvi pintar ele novamente, porque tá bem feinho já, ó. Então eu vou pintar aqui e vou mostrar pra vocês. Aqui está a minha tinta, gente, ó. Eu tinha feito... Antes ele era efeito tijolinho, ó, mas não tá aparecendo quase mais. Agora eu vou pintar ele todo de vermelho. De vermelho. Começar aqui. Eu acho que eu vou pintar até a chapa, gente, aqui, ó. De vermelho. Não sei se devo, mas... Acho que eu vou pintar. E aí 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 acabei acabei de dar a primeira de mão gente ó assim passei também na chapa e agora vou esperar secar para dar mais uma de mão para ver como vai ficar já está secando aqui já está secando gente faz tempo que eu não faço nada aqui gente no fogão a lenha mas quando eu fizer vou estar gravando aqui para vocês tá bom gente já secou aqui agora vou começar a dar a segunda de mão e aí 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 gente acabei de pintar agora já pintei tudo ele tá na ainda não secou gente ó vou esperar secar certinho e volto aqui para mostrar para vocês tá como que ficou o resultado é esse gente olha eu gostei bastante olha que bonitinho que ficou a chaminé ficou bonitinha olha em breve estarei fazendo alguma coisa aqui gente vou tá gravando tá bom então esse foi o vídeo de hoje gente espero que vocês tenham gostado e depois gente para para ele não tomar chuva nem é sol muito sol eu tenho esse plástico aqui ó e eu vou pôr nele depois para tampar então é isso até o próximo vídeo fiquem com deus